Você quer, agora é hora de ser revelado. Você tem certeza de que você quer revelar? Quero, certeza. Absoluta. Absoluta, João. O que tá dentro daquele carro, você sabe que você vai chocar, não só a tua madrinha que você criou como mãe, como muitas pessoas. Você tá ciente disso? Tô, tô bem ciente. Você tem certeza? Tenho. Não quer mudar de ideia? Não. Tá pronta? Tô. Muito bem. Vou abrir o carro lá, eu vou abrir o carro e você vai revelar, tá bom? Vamos lá. Vamos lá que eu vou abrir o carro e ela vai revelar agora. Quero ver o que vai acontecer, gente de Deus. Bom, agora é hora de revelar o segredo que tá aqui dentro desse carro. Carro, carro legal, hein, meu? Carro é show, hein? Carro esportivo, tem turbo, carro é bom, mas o segredo não é o carro. Carro é o que tá dentro desse carro. Atenção. Vamos revelar agora. Vou abrir a porta do carro. Tá pronta aí, Renê? Ô... Ô, Erika. Oi, João. Eu vou abrir a porta, divida a tela porque eu vou abrir a porta e você revela, tá? Tá ok. Posso? Pode. Atenção. Vamos lá. Pode trazer, pode trazer. Atenção, qual é o segredo? Atenção, qual é o segredo? Qual é o segredo? Atenção. Tá pronta? Tá vindo aí? Tá vindo aí? O... Qual é o segredo que tá dentro do carro? Pode vir, pode vir. Pode vir. Pode vir o segredo. O segredo que a Erika vai revelar pra ele. Ela tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Qual é o segredo? Atenção. Atenção. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Vai ser revelado quando entrar aqui. Atenção. Segura ali. Você quer mesmo revelar o segredo? Quero. Tô prontíssimo, João. Tem certeza? Tenho. Absoluta. Absoluta. É isso que você quer fazer? É isso. Tá pronta pra ouvir o segredo? Vai entrar pelaquela porta. Pode abrir a porta. Atenção. Olha só o segredo é esse. Olha o segredo. Mostra o segredo. Estou há três anos com ele. Ele é o homem da minha vida. Mostra o Rodrigo. Vai lá, Renê. Ele é o homem da minha vida. Eu não acredito, Érica. Eu não acredito. Vai lá, Renê. Mostra lá, Renê. Eu te dei com tanto amor e carinho. Eu vou casar com ele. Eu vou levar a minha filha. O namorado dela. Mas não vai mesmo. Eu vou levar a minha filha. Vamos casar com ela. Você pode até casar com ela. Rodrigo, muito prazer. Muito prazer. Rodrigo, isso é tatuagem fixa. Não vai, ela vai ficar com ela. Tatuagem fixa. Tatuagem fixa, João. Não sai. Não sai mais. Não, irreversível. Quantas tatuagens você tem no corpo? 70% do corpo preenchido, mais ou menos. Isso não tem como contar. E você conheceu a Érica há algum tempo já? Já faz um tempo. A gente namora. Rodrigo, vocês estão apaixonados. Sim, eu amo ele. É o homem da minha vida. Ok. É o seguinte. Qual é o problema? É o amor dela. O importante é que eles sejam felizes, João. A gente vai casar, João. Não tem nada contra. Ela é preconceituosa, João. Não tem nada a ver, João Kleber. É que eu sinto um amor imenso. Vocês fiquem conversando aí.